Nós estamos propondo análises estáticas não lineares, geométricas e físicas, e análises dinâmicas. No caso, por que? Indicadores dinâmicos, exatamente por que. Por exemplo, esse edifício, pelo fato de ele ser muito alto dos belgos, é preciso fazer a verificação quanto a possibilidade do chamado conforto humano com amplas vibrações. O que significa isso? Significa a possibilidade de um morador estar nos pavimentos superiores, ocorrer uma rajada pelo efeito do vento, esse edifício, oscilar e o morador perceber isso. Lideração, é isso. É isso. Teoria mais avançada, não lineares, tanto do ponto de vista da estrutura como do solo, leva em consideração a interação solo-estrutura e os efeitos dinâmicos.